De pesar estás cercado, és provado pela dor. De sofrer estás cansado e também do Teu labor. Vai orando, vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando dar-te a consolação. Nas doenças e incertezas que Tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também Te curará. Vai orando, vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando dar-te a consolação. Ao Senhor a voz te eleva, ora a Deus como em fervor. Pois as faltas Te releva e mitiga a Tua dor. Vai orando, vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te. Vai orando com poder. Presto ajuda, pode dar-te teu pedido responder. Vai orando, vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando dar-te a consolação. Vai orando, vai orando ao prêm-te a consolação. Vai ouando, vai ouar o ônibus. Legenda por Sônia Ruberti